O que é o primeiro francês? O que nós vamos aqui fazer? Uma de sintagia que eu vou parar e falar com vocês. Não se assumem ouvem bem. Se conseguem ouvir. Se calhar eu vou mudar um bocadinho o esquema porque o objetivo que nós temos aqui é conversar. Que é uma coisa que nós fazemos pouco. Nós geralmente falamos muito e melhor dar-vos mais mas conversamos muito pouco. Porque conversar é algo que implica que eu dei a minha opinião e respeito a opinião da outra pessoa Que não é obrigada a ter exatamente a minha opinião E se eu souber respeitar a opinião do outro E se o outro souber respeitar a minha opinião Nós conseguimos conversar Senão não se conversa Falamos, falamos, falamos Fala para a igreja, como se diz aqui no canal, não é? Ainda há que há dias estava no material shopping E um senhor dizia ao telemóvel Ladrou, 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 ladrou E ele dizia, ela ladrou, ladrou, ladrou Porque as pessoas realmente têm alguma dificuldade em conversar Portanto, não se tem muita diga-nos Se o nosso telemóvel não tiver nada a ver com aquele currículo muito comprido Que disseram, porque aquilo é verdade Mas não venho aqui falar de coisas que vocês não gostam ou não entendam Nem venho só a ensinar Eu também venho aqui a aprender Porque uma pessoa que vem fazer a escrita de bancadas Aprende todos os dias e com toda a gente Às vezes há pessoas muito... Que não puderam ir à escola ou não quiseram E elas estão cheias de saber da vida A vida já é uma universidade E um agricultor que viva no norte da ilha E que nunca aprendeu a se pegar uma letra É capaz de ensinar muitas coisas que eu não sei E portanto é a partir disso que nós vamos manter este diálogo E aí Obrigado.